Toma ali. O cara é muito bravo, pô. Ficou forte essa cena, hein? É um meme, né? É o Ian Covito. Fala, rapaziada. Mais um episódio aqui do Pior Geração React. Pior Geração, né, cara? Pior Geração. Quem é melhor que a gente pra reagir, pô? Ele que tava de zoro igualzinho. Tava de zoro? A gente conhece os atores, pô. A gente tava na gravação, lembra, não? É. É uma fase curva, né? É uma fase curva, pô. Mais superiores expectativas. Vamos ver se vai continuar assim, né? E muito. Agora eu acho que embala, cara. Eu falei que ia ser bom, ninguém acreditou em mim. Porque a única coisa que eu tava com medo era o Luffy. Ele já me convenceu. Então já vai. Pra mim, ele pode ser mil episódios. Agora dá pra olhar pro sistema de novo, né? Quero ver o Gear 5. Eu quero ver ele fazendo o Gear 5, esse Luffy. Nossa, imagina, cabelinho ficando branco, pô. Lunetune. Será que vai ter essa parte? Lógico que não, pô. Não chega, não resiste. Não chega, não. Mas é bom, mas tá bom. Hoje é dia do Buggy. Então pode dar play? Ah, é o Buggy, pô. Partiu. Listo! Like! Com grandes poderes. Vem. Vem a obrigação de levantar o Kaido. Botei nada no mar, né? Caralho. 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 A gente ia para o Belo Di. Ah. Caralho. 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 É o Buggy? Hum. Essa fogosta puxa, ele está... Caralho. Está dormindo. O mais inteligente do Xioncou. Caralho. Vai preparado. Ah, é mesmo cara? Que engolidão de espada agora Vou te filmar ou pô? Uma racha É túnel Olha o palhaço Barabara Olha a luz até É porque você não parece um pirata, né? Caralho 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 Olha ele Olha esse cara aí, velho Ele que tinha o cachorro gigante, né? É, ele mesmo, da esfera Ele tinha tipo uma mini tripulação da esfera, né? O pirata da esfera, né? É Os caras tem até uma plateia ali dentro É a ilha, né? Olha o leão Olha o leão Ué, tá maneiro demais, cara Olha o leão Aqui Um pouco da cor, desperto Uau E aí 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 Isso sim é engraçado E aí 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 Ó E aí E aí E aí O que é isso? Um cara que estica Ela não é dura Vou mostrar o poder mesmo pro cara É, vai distrair né Até acabou caído Correu, correu pra ficar parado Poxa, ele traiu o amiguinho à toa O amiguinho ela não considera ainda? Por que você fez com a cidade dele? Por que eles são eu todo? Não, não distui Só letalho Eu deixei de ficar em quase uma luz Ok Vamos acabar com a adminação Pior que nessa época ele era bom né cara Era bom Ótimo Desolvido Ele literalmente era desolvido em todo lugar né cara Você parou do clube A risada ficou parecendo Ai ó Quem te viu, quem te vê encobre Não ia virar pra chileiro primeiro É Pô, garpa com chapéuzinho Cabelinho Cabelinho Ai Ai E aí 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 Eu vou aceitar o clube Porque ele salvou O moleque né É Eu vou treinar esse moleque aqui Não. Trocando fintas por um sonhado de vinte. Eu tenho um objetivo. Claro. Acho que eu consigo tirar a gente daqui. Acho que você consegue. Pode ser, mas eu vou precisar de você para o fim. Eu vou matar a metina da minha cara e pedindo a minha vela. Não. 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 Onde está o que vamos fazer? Não tem. Esperava que você tenha desculpa para mim. Você tem um abraço? Eu tenho um abraço. Um abraço. É uma chave. Olha, eu vou te abraço. Riu né Danilo? Olha, o Gabir Maruco, o teste dele pretendo matar ele. É. Como um exercício artístico. O que está falando? De verdade. E ai, se tem uma verdade. O sol é ser gente uma verdade, essa decisão, onde está. De verdade. Eu, eu tô chego bom. E eu, eu tô chego bom. ... ... Pra que você ia apresentar esse mapa? Me fala, garoto. Você não ia durar 5 minutos na Grand Line. Eu já te falei. ... ... Isso é coisa brasileira também. ... 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 Dizer a verdade, é um anjo no menor dos malditos, não é burro? Sim senhor, há um bom que parece estar cortando nesta barração particular. O bom de qualquer lugar, e se ele é um campeão do pai, você deve lealdar de ele. É tu mesmo que eu vou treinar, tá chorando cara? Pô, você deu bem ainda. A verdade é que eu queria falar que deve, né? É. Pô, voltou meu filho. A gente nunca ganhou as nossas pervidas. E ainda estamos com um homem. Muito paciente. Sério? Você não é ventinho. Eu até vim do chão de fogo. Você quer falar como um homem? É melhor estar pronto para encará-lo como um homem. Não dá não. É. 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 Tem uma honra aqui. Essa cena teve aí. É. Teve. E na tua? Comendo. Aquele ali que está ali. Não tem nada a ver com o cara. Esqueci nao de agora. Não, acho que eu sei o que você está falando. Parou o Cizarro, pô. Pô, o Caio é meio simples nessa personalidade Eu tô no anime Pô, batendo com a Caio, pô Não guarda ali, não que você vai ficar sem uma pá do corpo É te prejudicando Agora vai ficar abafado, né, então era só esticar Pô, o Caio encosta na água e fica fraco Relaxa essa água do mar Não parece justo, né? Todos aqueles poderes maravilhosos que são utilizados com alguns espinhos Sabe, cara, você pode me dar uma água Se não quiser morrer sozinho nesse... Não vai? Não tá falando daqueles que te abandonaram Do mesmo jeito que a chance Eles vão voltar pra mim Ninguém vai voltar pra você Falando da chance, ele devolveu aquele mapa Se você quiser um espinho Possa eu ter um lugar muito especial na vida Como assim Só pra você Nunca! Porque não! Você não passa de um barco Assim como todos nós Uma aberração Desprezada e abandonada Junte-se a mim E você poderá servir ao homem Que irá se tornar o rei de espiradas Que irá se tornar o rei de espiradas Já que aceitou É... É... Yonkô... Tá, mano... Eu vou encontrar... O ano que fiz... Todo mundo vai saber no meu nome Então, minha alma Você não pode fazer essa decisão, Tia Barão Assim como um monte pra cima Eu tô rindo pra cara dele Oh... O... Caralho Eu quero isso Ele pode chamar da fita Ai, eu quero ver essa esposa Chega, moleque Você acha o mesmo que alguém vai ter de solvar? Pra que que ele evoluiu, cara? Pra vingar o Shanks, né? O Shanks gostava dele. Vingar de... De um nervoso. Porra! Vai morrer pro rei do mar, cara. Marra branca? É o rei da grande line, né? Dos mares tudo. Pode nem nadar, né? Só aceitar. Última vez que ele usou o braço. Não é que era só botar um ar aqui dentro do cara. É, pô, é. Mas é a consequência dessas coisas, lembra? Que ele falou. O bicho foi legal, né? Tá bem frita. Nossa. Já foi o brasileiro, não foi? Acho que não. Já foi. Já foi, já foi. É. Aquilo é o Shanks. É. Vou ficar só com o braço mesmo. Ah, aqui. Opa! Tá bom, meu rei? Deu, toma o braço de volta aí. Desculpa. Vai morrer, pô. Desculpa. Pô, mostraram as lufas partindo o cara no meio e quer censurar o braço do cara. É. Não, não censurou não. Só por causa do... O Lufo não tinha visto ainda. Poupa sua. Foi desde mesmo que não queria ativar o braço aqui, pô. É, só um buraco. Nossa, será que é dez meses de escapar disso? E foi nadando, tá? Alcançou ficar nadando, filho. Ele tem fruta e fada. O Lufo não tem nada. . . . . E eu vou gostar disso. Assim que o Capitão vai me gravar com você. Você será bom. Não vai me gravar com você. Não vou fazer. Ele disse que vai dar um lugar. Não vou tomar a atenção. Mas eu vou ouvir o nome. Aquele padrão na casa de chapéu de palha. Não me diga que acredita nele. Não, não é isso. Ele acredita em si mesmo. E eu não. Com os cabelinhos quer ir de alguém? Já que você não sabe. Já era mesmo. Um braço. Tem plano, né? Você é cheio de planos? Sim, eu sei. Nossa história. Tem essa aí? Você sabe o preço que precisa pagar? Agora. Tendo fraco, pô. O que? O que? O que? O que? É o que? O que? Eu não consigo usar o poder. É, ele não tem como, tem hacker, não dá não Ai, ai, eu que tenho não, hein É, porque é sinistro Ficou muito melhor do que eu imaginava o poder dele Só porque é um palhaço Ah, mesma frase Mas não vai, nunca mais, só mirar que tá meus companheiros Onde foi? Muito primo O que? 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 Eu nunca põei esse no meu avião Não, hein Só prender a parte da curva O que? O que? O que? O que? Você é um garotinho, triste e solitário, mudando chapéu de outro homem? Eu sou um homem de Dilma... E eu continuei nos piratas. Porra... Não é bom... Não, 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 pera, pera, pera... E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Meus companheiros marinheiros, a confusão apodrece como fruta velha e estragou no topo da ordem. Os homens e mulheres dessa base não falharam como marinquedos, mas sua lembrança sim. Desde a execução de Boutro Valdean, temos travado uma guerra sem fim contra a pirataí. Mas não estamos travando uma batalha externa, podemos tirar seus ativos, suas armas e até suas vidas, mas não podemos recer, se nós não tirarmos seus homens. É por isso que eu estou liderando pessoalmente uma missão para caçar piratas que atacaram esta base e estou levando a este esquadrão de novos cadê de escondido. Quase daquele moleque lá. Pô, está muito foda o garfo. Seu futuro te aguarda, cuba. Olha o cachorrinho. Só queria o garfo usando os poderes dele, pô. Esse é um alieno, né? É. O que é apelo fantástico? Eu não estou parecido. Está parecido com comida, pô. É. Não, não é? Não, não é? Isso foi. Ah! Só para ele ficar na mente... Só para ele estar ali. Só para ele estar ali. Eu agradeço pela hospitalidade, a comida, a gente vai chamar de récord de mulher, e por lá que o Luiz não pode demorar umas 3 horas. É sorte! Ele tá parecendo ator da Globo, cara. Ele tá com o braço livre. É, ele fala, não engana ninguém essa cabeça. Você tinha razão. Ele vai me deixar entrar no seu banco. Não tô pronto. Mas, quando eu tiver, eu vou ser um capitão pirata. Quando eu tiver, eu vou te empurrar também. Você vai ver só. Vamos ser os maiores piratas que o mundo já viu. Bem melhor do que o seu banco. Eu vou encontrar um vice, e você é o rei dos piratas. Legal, minha gente. Deixa eu matar essa mulher aqui. A cena. Esse chapéu é coisa mais importante pra mim. Ele é tudo pra mim. E quando a gente... A menina é nem boa a tua também. Sinistro, sinistro. Mas só depois que você se tornar um grande aí, né? Olha lá, grancanhão. Eu não vou pegar a minha cabeça, não vai pegar a sua. Mas é muito importante pra mim. Eu vou pegar ela. Não vou pegar a minha cabeça. 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 É bom para ele até costurar, não pode perder um que há, pô. Ah, é a nome? É, é isso que eu falava, sabe que é a nome, né? Não lembrava que era. O que é assim que eu disse? Disse que o caminho do que você quer parece muito fácil. Então você está no caminho errado. Esse chão será só a gente. Calma, ainda tem dois. O próximo destino é buscar o SOP. Não, antes é o Along. Ah, Along. É. Deve ser no próximo episódio, né? Já o Along? Tem que pegar o Sanji primeiro. Ah, é mesmo, é o Sanji antes. Verdade, é mesmo, estou esquecido. Então, a cena do Mihawk antes. É. É. Depois é assim quem sai do baratinho, ó. É, ó. Hum. Olha o baratinho do shopping. Ah, é mesmo. Está ligando para o Arlanche. Deve ser maneiro também, quem não conhece a história está vendo a série, né? É, mas está bem feio do caralho. Não é nada. Esse episódio eu achei melhor que o primeiro, tá? Não, não gostei mais do primeiro. Não gostei mais do primeiro. Ah, não gostei mais do primeiro. Ah, não gostei mais do primeiro. O banho que foi foda pra caralho. É, eu não sei. Não vou dar outro 10 não, mas foi próximo. Vou com 9, 9. Eu gostei do banho pra caralho. Também. Foi bom pra caralho. É, mas é que o primeiro me surpreendeu, né? É. O primeiro foi aquela surpresa. Esse eu já esperava que ia ser bom. O banho que foi bonzão, né? Eu gostei mais desse episódio, então vou continuar o 9,5, mas... Eu sei que vai vir o 10 daqui a pouco aqui. Continuar no meu 9. Será? Esse cara... É ruim, me rola que vai ser 10, fi. 9 que me rola com todos aqui. Você vai até chorar, né? Você vai chorar, mano. Chorar no meu ar, né? Não. Tão desse tamanho. Tão desse tamanho. Tão anão. 9,9. Fico com 9. Vou manter o 9. Vou manter o 9,5. Vou manter o 9,5. Gostei muito do banho. E você? Vou manter o 9. Eu ia falar do Shanks, cara. Pô, Shanks no final não pode ser vilão, cara. Pô, cara... Ele é muito gente boa, né? Mas o Shanks é. O Shanks não é vilão, não. Ele só vai morrer só mesmo. Será, mano? Será que ele vai lutar pelo One Piece com o Luffy, cara? Não. Acho que não chega nem a tudo isso, não. Acho que teve o Luffy nem que ele bate no Shanks pelo One Piece também. É uma nigga, mata nem a gente. É isso que eu acho. Tem que ser, cara. O único destino dele é esse. Às vezes deve morrer protegendo o Luffy mesmo, talvez. Vamos fazer o seguinte. Segue lá que eu vou segurar o Garp aqui. O que Garp? Sei lá, o que é? O Garp já. O Garp, ele, ele, ele se segurou pelo Luffy, acho que eu não sei. Garp já o que é? O que vai ser com o Garp? Eu não tô sabendo. Corta, corta, danção. Corta. Meu Deus. Garp, Garp. Já mandou? Não, não consigo. Aqui vai catar o Shanks lá, cara. Meu Deus. Garp já. É o Kobo. O Kobo é o futuro da Marinha. Tem os caras sinistros também. Tem. Meu Deus. Tem os Almirante, tem o Arba Negra. Tem os caras sinistros. Então é isso. Esse foi mais um episódio de One Piece, a série do Netflix. Muito bom, muito bom. Mais um excelente. Mais surpresa. Agora acabou, né? Isso. Será que acabou o bug? Não vai mostrar mais não? Não. Pô, tá tão bom. Até a Grand Line não mostra mais não. Tá tão bom. Mas foi bom, ele. Foi muito bem aproveitado. Então é isso. Valeu, pessoal. Valeu. Até a próxima.